A rosa que me deste pra guardar, eu joguei fora, eu joguei fora. Se existe outra rosa em teu lugar, já era a hora, já era a hora. O mal que me fizeste já chegou ao fim, a dor que me deixaste já não mora em mim. Tudo já passou, a saudade acabou, não vá pensar que alguém chorou. Música A rosa que me deste pra guardar, eu joguei fora, eu joguei fora. Se existe outra rosa em teu lugar, já era a hora, já era a hora. A rosa que me deste pra guardar, eu joguei fora. A rosa que me deste pra guardar, eu joguei fora. A rosa que me deste pra guardar, eu joguei fora, eu joguei fora. Obrigado.